O que é Natal? O que é Natal? Aguardo os miminhos e ofereces que eu criei Natal é Natal É um dia bom especial Junto à família e amigos E vivam sempre unidos É Natal é Natal É um dia bom especial Junto à família e amigos E vivam sempre unidos É Natal Vai Natal e segue Segue a estrela guia Faz até poder entre com José e Maria Já está tudo pronto para a chegada do menino Os animais aquecem e o estábulo está quentinho Os reis magos vão Leva oferta importante Ouro e incenso mirra para a estrela mais brilhante Às belas acesas cheios de brilho e esperança Esperam pela vida e pela vinda da bondade A felicidade já nos preta à janela A família unida só agradece ao Senhor Que com seu amor envia-nos alegria Nesta noite fria há calor e amizade Que data marcante Sente filhosos peru Quero sobre a mesa hoje Vem cá o avô E a avó Margarida já comprou o bolo rei Aguardou os miminhos e ofereces que eu criei Natal é Natal É um dia bom especial Junto à família e amigos E vivam sempre unidos É Natal é Natal É um dia bom especial Junto à família e amigos E vivam sempre unidos É Natal Uau Incrível Maravilhoso Brilhante É Natal Junto à Defraxia de Lumiar Crescemos juntos Desejamos Um Feliz Natal Jogodh江 Todos entwiccam eles nos p Inscreva